Olá turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre o diodo zener, que é utilizado para a regulação de tensão. Então no caso aí a gente vai estudar esse componente para poder utilizar na fonte de alimentação, em um projeto que trabalha com certa potência para fontes de alimentação. Então para a aula de hoje eu trouxe alguns objetivos, sendo primeiro, conceituação inicial sobre o componente diodo zener, na sequência as características técnicas do diodo zener, análise teórica de um circuito com a regulação de tensão através do diodo zener e por fim, circuito demonstrativo para a regulação de tensão com o uso de diodo zener. Então falando um pouco aí sobre o componente, o diodo zener é uma variação dos diodos comuns de junção PN, que é projetado aí especificamente com uma certa dopagem, uma dopagem diferente, para ser inversamente polarizado funcionando como um dispositivo de proteção ou ainda, que é o nosso caso, o nosso foco, um regulador de tensão. Então para uma fonte a gente vai ter um ripple pequeno, graças ao capacitor, e na sequência nós colocamos um regulador para deixar a tensão lisa, constante. Esse regulador pode ser o diodo zener. Quando o diodo zener é polarizado diretamente, este se comporta como um diodo comum, tendo uma pequena queda de tensão durante a condução da corrente elétrica. Então se a gente polarizar ele, ele vai ter uma queda ali, de 0,5, 0,6, 0,7, bem similar ao que nós teríamos a um diodo convencional, um diodo de junção, que nós utilizamos aí para a parte de retificação do circuito, naquela primeira parte, naquele primeiro estágio do conversor ICDC. O diodo zener, ele recebe esse nome por causa do cientista, o físico americano, Clarence Melvin Zener, que foi o primeiro que descreveu a propriedade elétrica que faz que esse componente funcione. Então, como tudo na física, tudo aí no desenvolvimento científico, nós temos aí o nome dado, uma determinada teoria, o nome dado a um componente, em homenagem a alguém que desenvolveu ali estudos, ou que contribuiu bastante para aquele desenvolvimento. Então o diodo zener tem esse nome, graças ao físico aí, Clarence Melvin Zener. Falando agora das características técnicas, os diodos zener, eles são projetados para operar na região de ruptura, diferente do diodo de junção, onde grandes variações de corrente produzem pequenas variações da tensão, permitindo assim, que se construa um regulador de tensão. Então aqui nós temos a simbologia do diodo zener, ele basicamente tem, é o símbolo de um diodo, só que ele tem um tracinho aqui para cima, um tracinho aqui para baixo, olhando para essa perspectiva. Aqui nós temos a analogia entre o que seria a simbologia e o componente real, o componente real é meio laranjinha aqui, aqui dá para a gente ver que é um diodo zener, 3V3, ou seja, 3,3 volts. Tem o anodo e catodo, assim como qualquer diodo, o LED também, o LED é um diodo emissor de luz, então tem anodo e catodo. E aqui o componente reais, perceba, é bem parecido com esse esquemático aqui, então o componente tem esse aspecto físico. Perceba que pelo tamanho a gente já não consegue trabalhar com muita potência, a gente pode utilizar esse tipo de componente para regulação de fontes de baixa potência. A gente vai ver mais para frente uma tabelinha que traz parâmetros de tensão e de potência para os diodos zener. Falando um pouco agora da curva característica do diodo zener, a região de trabalho do diodo zener, ela está compreendida entre Ize mínimo, que é a menor corrente para manter a regulagem, e o Ize máximo, que seria a máxima corrente antes de ocorrer a destruição do componente para o efeito jaula. O efeito jaula é o efeito ali de superaquecimento, tá? Estão associados aos valores de corrente máxima e mínima os valores de tensão que são muito próximos, tá? Então, a tensão nominal e a tensão de especificação do zener ali, que seria o Vzenon, tá? Então, essa seria a tensão de regulação para o componente. Outra especificação importante é a potência máxima que o diodo pode dissipar. Então, aqui eu trago a imagem referente à curva do diodo zener. Temos aqui o primeiro quadrante, né, que seria o local onde o diodo se comportaria como um diodo comum, né, quando ele está diretamente polarizado, então ele tem uma tensão positiva, passa a conduzir e gera aqui uma pequena queda de tensão, né. Então, essa queda de tensão aqui seria aquele 0,5, 0,7, né, aquele se comporta como um diodo comum. No terceiro quadrante, o que acontece? ele não vai ter aquela tensão de ruptura elevada, por exemplo, um N417 tinha mil volts, né, de capacidade aqui de ruptura. Aqui não, aqui o zener, ele é projetado para trabalhar exatamente nessa região, seria a região de ruptura, né, para os diodos convencionais, é a região de regulação dele. Então, ele trabalha com uma tensão negativa, né, a gente pode observar aqui que o lado esquerdo seria o lado de tensão negativa e ele tem também uma corrente aqui negativa de regulação, tá. Então, o primeiro quadrante seria a tensão e corrente positiva, o terceiro quadrante que é onde a gente está aqui, né, o... aqui seria o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, né, essa seria a sequência. Então, a gente trabalha com o primeiro ou o terceiro quadrante para o diodo zero. No caso de regulação, a gente fica aqui no terceiro quadrante, perceba, nós temos um valor de tensão máximo, um valor de tensão nominal e um valor de tensão mínimo, que acabam sendo muito próximos, tá. Então, normalmente, a gente trabalha com um dado de tensão nominal e temos uma corrente mínima e uma corrente máxima, tá, que a gente deve respeitar aí para que ocorra a regulação da tensão. máxima. Então, aqui nós temos as fórmulas, né, para o projeto de circuito de estabilização, perceba, a potência máxima é basicamente tensão zener nominal vezes a corrente máxima. Ah, por que não é a tensão máxima? Porque a tensão máxima é bem próxima à nominal, que é bem próxima à mínima. Então, se eu pegar a tensão de especificação do componente, basicamente, eu estaria pegando ali um valor muito próximo da máxima, tá. Então, a fórmula que a gente adota é essa daqui, para termos aí algumas simplificações nos cálculos, né. Legal. Aqui, eu tenho a corrente máxima, só que o zener, ele tem que ser especificado entre um valor máximo, que vai ser dado aqui, né, pelo cálculo da corrente máxima, e um valor mínimo. Só que qual seria esse valor mínimo, né? Nós podemos identificar aqui, né, por essa representação, que entre o máximo e o mínimo, deve-se existir aí uma diferença de 90%, tá, 0,9, ok? Portanto, se eu quiser determinar o valor do z, né, eu preciso pegar aqui o valor máximo, já calculado pela fórmula de cima, e multiplicar por 10%, né, que seria equivalente a 0,1. Então, a corrente mínima, esse valor aqui, equivale a 10% da corrente máxima, o que me dá uma boa faixa aqui de variação, tá, na qual eu ainda tenho a tensão regulada, tá. Então, se eu estiver aqui em 10% ou em 100% da corrente, né, máxima e da capacidade do componente, eu tenho praticamente nenhuma variação aqui de tensão. Se eu ultrapassar o valor máximo, obviamente, né, eu acabo ultrapassando a potência máxima e o componente vai ser danificado, vai ser destruído por efeito gel. Então, esse é o conceito, tá, é isso que a gente vai trabalhar, é sobre isso, né, sobre esse terceiro quadrante aqui que nós iremos nos debruçar agora para compreender a aplicação prática. Para isso, eu vou falar um pouco da polarização, tá, da polarização reversa. Então, vamos lá. A resistência RS para o circuito, ela deve ser dimensionada considerando que o circuito mantenha a regulação mesmo que a carga varie entre um máximo e um mínimo e ao mesmo tempo a tensão de entrada varie entre limites máximo e mínimo que é definido ali pela tensão de Ripple, né, do nosso projeto. E a potência dissipada no Zener, né, ela também não deve exceder o limite que é o PZmax especificado pelo fabricante. Para que o Zener regule de maneira correta, a corrente não pode cair abaixo de um valor mínimo nem superar um valor máximo, tá, pois nesses casos o Zener sofrerá danos. Então, nós temos aqui um circuito de polarização. O RS que foi citado aqui é esse resistor, tá, então aqui é como se eu tivesse uma fonte não regulada, né, com aqui a ondulação de Ripple, que é o que a gente teria disponível, né, daí eu estou alimentando esse circuito com essa fonte. Tenho que determinar agora um valor de RS que vai gerar aqui, né, uma corrente S na qual permitirá o meu Zener estar dentro ali daquela faixa, né, entre valor mínimo e máximo para a regulação de tensão e também para a minha carga, né, para que ela possa ter aí um certo consumo, né, em termos de corrente elétrica. Então, como nós temos aqui a carga em paralelo com o Zener, a gente já sabe que a tensão da carga é igual à tensão Zener, porque é um circuito em paralelo e um circuito em paralelo a tensão é a mesma. Agora, e a tensão no resistor RS? Se a gente parar para analisar, desse lado eu tenho V, do lado direito eu tenho VZ, né, então a diferença de potencial nele é VE menos VZ, dado em volts. E a corrente seria o quê? Seria basicamente eu pegar aqui a corrente que está aí no Prusener mais, tá, aqui seria mais a corrente de carga, por que mais? Porque essa corrente que chega, ela chega no nó e permite que saiam outras duas, né, uma aqui descendo pelo Zener e outra aqui descendo pela carga, tá, então, essa corrente aqui está somando com a corrente Zener em Ampere. Em termos práticos a gente vai trabalhar em Mille. utilizando aqui a lei de Ohm a gente sabe que a resistência é a tensão sobre ela dividida pela corrente que circula por ela. Então, se eu aplicar aqui as propriedades, né, colocadas aqui para determinação da resistência RS, eu posso estabelecer que a resistência RS deve estar entre VE menos VZ dividido por IZmax mais IL e VE menos VZ dividido por IZmin mais IL. Ah, aqui está certa, aqui está somando, tá, aqui é sinal de mais também, assim como está aqui embaixo. Então, essa é a relação que eu tenho para o dimensionamento da resistência que vai aqui em série com a fonte, tá, a fonte desregulada, que a gente quer regular. No caso, tem o ripple aqui, né, e a gente ao aplicar esse circuito regulador com o zener quer manter uma tensão constante sobre essa carga RL, tá. Legal, aqui eu trouxe uma tabela, tá, turma, com parâmetros comerciais, então perceba, ó, o zener eu consigo regular para tensões de 2,4 até 47, tá, 47 volts, mas perceba o seguinte, tensão 47 volts, se eu parar para analisar, o zener de 500 miliwatts, tá, então o zener de baixa potência, né, ele tem essa tensão aqui, mas ele é de baixa potência. Aqui, ó, eu já tenho valores padrões de tensão para diodo zener de 1,3 watts, tá, então aqui nós temos diversos, diversos parâmetros aqui, ó, 3,3, 3,6, é, um que a gente tem no kit lá, do laboratório, desculpa aí, no laboratório nós temos um kit que salvo engano tem zener de 5,1, 6,2, 6,8 e 9,1, tá, então são componentes aí que nós temos disponíveis para fazer testes, tá, quando estivermos aí nas aulas laboratoriais. aqui eu vou trazer um exemplo de cálculo, tá, turma? Nesse exemplo, é, eu digo o seguinte, considere um diodo zener, um N 4735 de 0,5 watts, esse zener, ele tem uma tensão nominal de 6,2 volts e um zé máximo de 80 miliamperes, tá, ou seja, o zé mínimo sendo 10%, ele vai ser 8 miliamperes. Esse diodo, ele vai estar instalado no circuito conforme figura abaixo. Então, aqui eu tenho o circuito, tá, com 12 volts desregulado, tem um zener que vai trazer para 6,2 e uma carga de 220 onz. É, para esse caso, pede-se para determinar os limites que pode-se ter RS para que o zener opere na região de regulação, tá. Então, perceba, dados importantíssimos, o valor da carga, né, dado em onço, tá, o valor da tensão zener e a faixa de corrente, né, valor mínimo e valor máximo. Ah, professor, o zener, ele é de 6,2 volts e 0,5 watts, mas não tenho mais nada, como que eu faço? Bem simples, eu posso pegar essa potência, divido por essa tensão, vou chegar no valor de corrente máxima, pego o valor de corrente máxima, multiplico por 10%, eu tenho o valor mínimo, tá, isso supondo que você tivesse apenas potência e a tensão de regulação, que é o mínimo que você vai ter de um diodo zener, tá, são os parâmetros mínimos. Legal, agora o que eu faço? Eu aplico aquela regrinha, né, que eu defini, então eu vou verificar com a tensão de alimentação desregulada, né, que seria a 12 e o lado do zener, qual que seria a tensão dele? 6,2. Faço essa subtração para os dois lados aqui. Aqui embaixo eu coloco o valor máximo de zener, que é 80 mili, para a corrente, né, 80 miliamperes, e o valor da carga, que é basicamente o que? Pegar a tensão, que é 6,2, né, a tensão do zener é igual a tensão da carga, por isso está em paralelo. 6,2 divido pela resistência, que é 220, para encontrar a corrente de carga. Esse parâmetro aqui da equação, ele é igual para os dois lados, tá? Aqui a única coisa que muda é que eu tenho a corrente mínima, né, a corrente máxima é do lado esquerdo, a corrente mínima é do lado direito, né, somando aqui no denominador com a corrente de carga. Quando eu resolvo, né, essa inequação aqui, nós temos do lado esquerdo 53,61 e do lado direito 160,3 ohms. Então, qual o resistor comercial que eu poderia comprar, que eu poderia ir lá na venda do Zé, né, comprar para este circuitinho aqui? Qual o valor comercial? Eu posso adotar aqui um valor de 100 ohms. Por quê? Porque ele está bem no centro aqui, né, 160 para um lado, 50 e tantos aí para o outro, puxa, 100 é um valor intermediário que traz uma boa margem para cima ou para baixo, né. Então, eu posso adotar aqui um valor comercial que você encontre a venda, né, posso colocar um resistor aqui de 100 ohms para que essa tensão de 12 volts ela seja regulada por este Zener aqui, a 6,2 volts, tá, para abastecer uma carga de 220 ohms. Beleza? É importante ressaltar aqui que se eu mudar o valor da carga vai mudar o consumo de corrente, né, mudou o consumo de corrente obrigatoriamente eu tenho que mudar o valor de RS. Portanto, este circuito aqui, ele não é um circuito ruim, tá, mas ele é um circuito limitado em termos de carga porque eu consigo manter a tensão regulada para uma certa variação de carga mas não para qualquer carga, tá, ele vai ter uma boa limitação com relação a carga que nós conectamos aqui na saída. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso, esse foi o nosso primeiro regulador de tensão, né, estudado aqui na disciplina nós iremos estudar outros, mas é importante que vocês tenham em mente, né, que existem várias propriedades aí que a gente tem que respeitar no projeto da regulação para que ele funcione. Hoje nós vimos as características técnicas do diodo Zener. Em outras aulas nós iremos estudar características técnicas de outros reguladores, ou seja, reguladores que vão funcionar com uma outra sistemática, uma outra metodologia, tá, mas todos eles são tranquilamente aplicáveis aí na regulação de tensão para fontes lineares de alimentação. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.